Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft! Isso mesmo! Galera, nós estamos aqui hoje no nível sobrevivência, né Lucas? É! Ó, nós íamos fazer aqui uma grande disputa de batalha de construção, mas eu não tô conseguindo entrar. Isso mesmo! Mas hoje nós vamos minerar, procurar tesouros, procurar pedras preciosas. Isso aí, primeiro eu vou mostrar a minha nova casa. Peraí cara, é sobrevivência que você já tá trazendo a civilização pra cá já? Ah, eu construí nova casa já, aquela já tava muito pequena. Ó, aqui é a minha fazendinha, ó. É o celeiro. Aí, pera. Aí, ó. É o celeiro dos segredos dos animais. É. Burrinho! Burrinho. O que? Ele tem alguma coisa aqui dentro? Ah não. Ele não tem nada. Ele tem uma cela nas cofas. Agora o difícil é sair daqui. E agora? Pronto, você vai ir andando de burrinho? Não! Burrinho, bolzinho, burrinho, bolzinho. Tenho uma ideia. Fica bem quietinho. Aí, eu saio dele. E o burrinho ficou pronto. Pronto, entrou. Prontinho, parabéns. Ó, as vaquinhas. É. Os porquinhos. Aqui é o porquinho. É, porquinho. As ovelhinhas. As ovelhinhas. As raposas. As raposas. Os pandinhas aqui. Legal, cara. Eu deixei ele assim, é por causa da raposa que está tentando pular na galinha. É, ela está querendo pegar a galinha. Porque ela não consegue pular muito alto. Aí, tipo, eu coloquei aqui. Aqui, e a tatua que a gente ia comer um petisquinho? É. De galinha? Vou pegar aqui um pouquinho de ovo. Opa, vem cá, cocota. Você está correndo risco aí, ó. Não. As raposas vão pegar vocês. Volta aqui. Ah, pronto. Obrigado pelo seu frango. Agora é você. É. Quem mandou vocês fugirem? Ei, quem vocês... Se todo mundo fugir, eu vou fazer picadinho. É. Nós vamos fazer um sanduíche de galinha. Ó, meu cavalinho de diamante. A gente vai falar agora, ele parece de diamante. Agora eu vou mostrar a minha casa, né? Cadê? Tô vendo. Ó, uma piscininha que eu fiz aqui. Você está vendo que parece uma caverna, ela, né? Ó, a sua piscina poderia ter ficado lá de cá para ficar com borda infinita. É. Mas está parecendo uma caverna aqui, né? É, está parecendo um cômodo quadrado, nem comum. Mas parece que é pequeno, mas ó. Ah, é de vidro. É. Ó, enquanto entra tudo bonitinho. Galera, aqui nós arrumamos um bom lugar também. A sala dos baús aqui. Não, como pode ver os gatos sempre passa bem, né? Eles ficam dentro de casa, eles podem dormir no sofá, na cama. Minha caminha. É. Olha os meus peixes aqui. Ó, legal. O aquário. O bom é que o aquário é alto, não dá para os gatos tentar pegar os peixinhos. Aquele, o portal para lá embaixo, que esqueci como se fala. Vai para outra dimensão? Não. Ó, o subterrâneo aqui, o portal. Ah, entendi. É um negócio para encantar. E também, está vendo esses quadros? Ó, deixa eu tentar acertar o monumento. Deixa eu pensar. Ó, o de cima ali é você com a mão na próxima e a mão está para baixo. Acertei? Errou. Errei? Essa daqui é do Iter, boss. Ah, tá certo. É aquele lá de três cabeças que a gente lutou, lembra? Tá certo, cara. Eu que estou ruim de errar. Eu vou adivinhar esse. Esse daí? Nossa, esse é um aranha. É, isso. É um aranha. Ó, consegui entender. Isso. E o de trás, volta me ver. O de baixo é um bolo. Ah, já era. Eu estou doido e quero mostrar aqui o negócio. Cara, o lugar da armadura. Ah, o passado secreto. Aham. O bapho do dragão e minha armadura aqui. Ó, gostei. Agora vamos lá cavar. Vamos lá cavar, galera. Está lá na minha casa antiga. Eu fiz um buracão. Uh. Está vendo aquele negócio ali? É para sinalizar? Aham. É lá da sua casa? Ah. Ah, é inteligente. É tipo para mostrar. Olha a minha casa ali, gente. Vocês estão vendo ali, ó? Um pedaço de pedra ali. Estou vendo só o teto lá. Nossa, esqueci de trazer comida. Vamos lá, vai. Aí, eu vou ver ninguém, ó. Vou pegar umas ovelhas aqui. Vem com a carinha. O bom que a minha espada é de fogo, aí queima. Ó, o que eu ia falar com você agora, sua espada com uma só dá um dano grande, hein? É por causa... Sabe quantos de dano a minha espada dá? Ó. Ó, a minha espada dá... Ahn... 13 de dano? Nossa, que Deus. Uma só? Praticamente são só 3 de dano para detonar uma galinha. É, mas numa pessoa mesmo, é 3 ou 2. Olha, ó. Então é rápido para acabar com ela, hein? Ó. Chegamos já. Estou vendo. Estou chegando em outra casa, galera. Ó, o bom é que nesse jardim aí tem coelho. Está muito bonito. Ô, o velhinho Lhama. Desculpa aí, tá? Vem cá, minha carinha. Ó, vou lá e falar para você, deixa o filhotinho, cara. Vamos lá, vamos ver a casa antiga. A casa antiga onde que o Lucas morava. Essa casa aqui eu não gostei muito dela. Por quê? É porque eu gosto mais da nova agora. É, a nova realmente, como você fez o teto de vidro, ficou muito melhor. Eu tinha tirado o portal daqui para colocar lá. Ah, entendi. Vou ver se não tem nada aqui faltando. Vamos ver se você não esqueça mais para trás, tem um monte de cuba aí, né? É baú. Olha os baús. Pode eu ver se tem comida aqui. Vai que você deixou alguma coisa para trás. Comida! Ah, está vendo? E pérola. Pronto, só isso, já está bom. Não tem muita coisa, mas está, né? É. Aqui o meu poço. Cadê o monumento que eu construí aquele dia? A sala dos baú era pequenininha. E onde está aquele monumento que eu construí aquele dia? Você acaba com ele? O que é o monumento? Ah, não, isso aí é outra vila. É. Ó, minha plantação, você não está mais vendo ela. Daqui uns dias a vegetação vai tomar conta dela, ela vai virar tomate de novo. É. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui, que tal o buraco? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, subterrâneo. Você acha que aqui é baixinho, mas você não imagina o quanto que vai ter que andar aqui. Galera que acaba vando no subterrâneo. Não é nome. Foi você que colocasse o TNT aí? Aham, porque você tinha um monte de mob aqui. zumbi, quero me matar e coloquei uma TNT ali para matar eles. No. Ah, que nó aqui. Lugar grande, hein? Aham, por causa, viu? O que eu não tinha falado? Será que é lá no fundo que estão os diamantes? Aham. Vamos lá, descendo, descendo, descendo e não acaba mais. A gente tem que chegar até 11 blocos, a gente está em 38 ainda. Daqui a pouco nós estamos subindo. É? Descendo. Cara, muita fuga. Chegamos. Ainda bem que tem outras salas por aí, ó. É aqui. Olha, e tem mocego aí embaixo ainda, cara. É, por causa é um lugar escuro, né? Então, mas o problema é a profundidade da caverna. Nossa, esqueci de trazer tocha. Está brincando, essa distância toda? Uhum. Ah, tá bom, agora vai ter que... Mas, pera, eu tenho um negócio pra funcionar. Ó. Ô, gente, se vocês querem ter visão noturna infinito, é assim, ó. Arroba ali. É... Effect. Deixa eu ver se vai funcionar, né? Né, pai? É, vou ler. Ah, tem que colocar uma palavra ali. Effect é certo, né? Correto. Aí eu venho... Eu nem sei o que é isso, mas tá, né? É Gmail. É, Gmail. Arroba, quer dizer, Lúcia? É, aí... Arroba, effect, arroba... Deixa eu ver se vai aparecer. Gmail? Hã? Gmail, você tem que pôr depois do arroba. Não, ó. Deixa eu ver aqui. Ih, não vai dar, não. Vou ter que ficar na escuridão mesmo. Depois eu dou um jeito de pegar uma tocha. É que eu esqueci de como escreve. Depois eu vou dar um link, não, do site. É. Depois eu vou dar uma olhada. E tá escuro demais, tá, cara? Só tô vendo os enterais. Eita. Opa. Uh. E esse subterrâneo aí? Uh, interessante. Ó. Vou ficar aqui. Você já tá na achada de amanhã. Vai demorar? Sim. Ah, tem umas luzes. Ah, eu vou pegar esse... Ah, tá. É só aqueles negócios ali. Se a gente quebrar, não vem pra gente, não. Tinha que trazer tesoura. Hum, tá. Faguei. Eu esqueci de tudo. Não é? É, vou minerando, vou minerando. Vou pegar nesses blocos aqui, se eu precisar de bloco. É. Ó, será que a gente vai conseguir achar algum diamante aí? Será? Ó, tem água. Achei lápis lazuli. Não, lá não era diamante, não. É só lápis lazuli. Ah, tá. Pensei que era esmeralda. Eu vou pegar aqui, né? Os meus blocos. Ó, lápis lazuli não é tão útil assim. Ah, não vou pegar ali, não. Uh. Ah, esse daqui que é o lugar, o melhor lugar pra achar. Vamos lá. O bom que aí é que a realidade já tomou conta, hein? Faz um pouco. Ô, pai, sabe o que eu podia ter? Eu pego. Ah? Eu podia ter pego uma... É, uma madeira pra atrair ou fazer tocha, né? Eu concordo também. Pegar uma madeira e fazer tocha. Você não trouxe nenhuma, não? Não. E o pobre aqui nem... Ah, olha, pelo menos aí tá caro. Gente, sempre quando vou... Não, é por causa da lava aqui. É da lava, né? Ferro. Ferro não é tão útil, mas eu quero. É, é útil sim. Vai que nós precisamos construir alguma... Ah, pera... Ah, não. Precisaria de madeira. Ô, gente, o dia que vocês ir minerar, veja muito bem. Se vocês trouxer materiais certos. Que olha a dificuldade que a gente tá tendo aqui na escuridão. Não é, pai? Eu concordo. Vou subir porque aqui não teve nada. Não, tá muito escuro. Tá difícil até de enxergar, cara. Aí, ó. Uh, vou levar. Nós sim. Ó, se você achar mais umas cinco pedrinhas dessas aí de ouro, já dá tempo de comprar o meu carro. Nosso carro, né? É. Minho carro do carro. Porque eu até achei mais ouro. Mais ouro. Você falou três, mas eu achei mais do que três. Cara, não é tão rico. Você vai achar esses tantos de pepita de ouro aí, meu cara. Ô, vinte e quatro. Uou, vinte e quatro. Vamos considerar aí dois aqui, ó. Aquilo não é pepita. Aquilo lá é ouro bruto. Então, as pepitas de ouro. Vinte e quatro lados. Diamante. Diamante. Uh. Diamante. Achamos duas pedras de diamante, cara. Sortudo. Ah, e eu esqueci de falar que a minha picareta tá com fortuna aí, vem quatro diamante. É por isso que nós vamos colocar, é... Só um diamante já vem quatro. Nós vamos colocar tudo isso aí no seu inventário. É. Já tô com oito diamante já. Oito diamante. Ó, essa área da lava aí, o bom que é da qualidade. Ah, não, tô ali, eu já passei já. Vou subir aqui. A gente tem que investigar bem, porque tem uns lugares. Que é bem escondidinho. Igual aquele ali. Uh-huh. Aqui, certo. Agora o difícil é subir, né? Tá? Consegui. Pronto, pronto. A gente já conseguiu os primeiros diamantes. Ó, se eu tivesse aí dentro dessa caverna, sabe o que ia acontecer? Eu estaria perdido. É, talvez. Eu já nem sei de onde a gente veio mais. Eu não sei se eu morro pra eu ir pegar a tocha, eu continuo. Ah, eu não sei. Volta com a água. Você volta lá pra nós subir lá pra cima. Depois nós voltamos pra minerar mais, hein? É. Pode ser, vamos voltar lá pra cima. Então, querendo ou não, você já achou diamante, ouro, ferro? É verdade. E como tá tudo no nosso terreiro ali pertinho, depois você vai voltar. Ó, vou escrever aqui, barro, aqui, o i. Ó, escrevi errado. Você colocou o KKL. É. Ó, arroba, certo. Ah, K. Q, I, L, L. Pronto, morri. Voltei. Uhul, nós viemos dentro de casa. Uhul. E o bom que nossas pedras vieram junto com a gente. Isso mesmo. Você tá perto do portal. O quê? Tá perto do portal. Ah, eu não tinha visto. Ô, pai, eu tô tão feliz que a gente conseguiu os diamantes. Ó, legal, Lucas. E que lugar é esse que o seu portal te levou? Subiu o mundo? Uhul. Uhul, legal. Gente, nós já vamos ficando por aqui. Esse foi o jogo do Minecraft minerando algumas pedras naquele fundo da caverna, né, Lucas? Isso. Tchau, gente. Meu diamante caiu na lava. Todos? E meu todos, meus ourinhos. Não, Lucas, no final do vídeo você faz uma coisa dessa. Não, 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 não. Gente, no próximo vídeo vamos ter que minerar tudo de novo. Caiu tudo na lava. Isso mesmo? Não. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.